Pessoal, o seguinte, a gente tá aqui fazendo a cobertura aqui da concentração da cavalgada aqui e olha o que aconteceu aqui gente, que triste o que aconteceu aqui Esse rapaz chegou, amarrou esse animal aqui nessa árvore e não sabia, tinham umas abelhas aqui nessa árvore gente e muito barulho aqui né gente, muito barulho aqui, as abelhas ficaram incomodadas e atacaram esse pobre animal o pessoal já tá correndo aqui, retirando seus animais daqui e tipo atacou esse animal, graças a Deus que não atacou as pessoas né, atacaram mais foi esse pobre desse animal aí gente, olha que triste, chegou o cara agora do carro lá pra tentar salvar ele tá desariando ele, porque as abelhas, segundo eu fiquei sabendo, as abelhas investiram demais no rosto dele, do animal na cara do animal lá, aí, olha lá o animal gente, ele já tinha se entregado já olha, chegou mais um lá, chegou mais um pra tentar salvar, olha com fogo, com fogo pra ver se consegue espantar as abelhas a gente tá aqui em São Sebastião do Maranhão né, fazendo aqui a cobertura aqui do evento aqui da concentração da cavalgada, da festa aqui do Maranhão 38ª vaquejada de São Sebastião do Maranhão olha lá, conseguiu libertar o animal gente, olha lá o cara correndo abelha, olha o outro lá, o que é aquilo que tá com ele na cabeça? parecendo um pano, uma toalha, algo do tipo uma camisa que ele vestiu na cabeça olha lá, coitado do animal, tá até desnorteado, nem sabe pra que lado que vai tanta abelha gente, isso deve ter mais ou menos umas meia hora que esse animal tá aí e as abelhas atacando ele gente até achar alguém aí, um pessoal de coragem aí pra retirar esse animal daí gente meu Deus, é triste demais gente olha isso vou voltar ali, vou mostrar pra vocês aqui, olha o pessoal ali o pessoal tava concentrado mais pra cima aqui gente, olha no rumo desse gol aí que vocês tá vendo, agora eles correram todos né pra lá pra aquela árvore lá tá meio assustado quem pôde entrar em carro, entrou em carro né mas eu tô aqui filmando aqui em primeira mão pra vocês aqui só no canal mesmo do Alex Drone que você vê essas coisas aí gente olha que triste olha aí o pessoal aí, meio assustado né sem saber o que fazer né que até é perigoso também né, abelha né, com abelha não brinca não gente é perigoso mesmo olha aí olha lá, eles conseguiram gente, olha lá conseguiu retirar o animal e é isso aí pessoal, vou ficando por aqui fica com Deus gente, um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser graças a Deus eles conseguiram salvar o animal aqui gente fui e aí e aí e aí Obrigado.